O Sinal Brilhando na luz, na mágica luz da TV Até mesmo a falsa cor do seu olhar me pega Como a armadilha pega um afoito animal Nas estranhas formas que saem de suas mãos Sua personagem vive mais Quero descobrir você fora do ar Encontrar seu ponto fraco e invadir o espaço Suas imponentes torres, o coração rompe barreiras Fernanda Quero estar de bem com você Contra a cena fora da TV Deixa fluir o script da gente viver Eu quero estar de bem com você Contra a cena fora da TV Deixa fluir o script da gente viver O trânsito fecha os caminhos que me levariam a você Brilhando na luz, na mágica luz Fernanda Eu quero estar de bem com você Contra a cena fora da TV Deixa fluir o script da gente viver Eu quero estar de bem com você Contra a cena fora da TV Deixa fluir o script da gente viver O sinal já vai abrir A paixão me guia